muito bem muito bem nós estamos aqui com os famosos eletrodomésticos da tampinha desse trem esses trem tem umas coisinhas legais tem umas coisas que não são legais mas são coisas que fazem fazer reparo certo então fácil de fazer reparo bom de trabalhar então vamos lá o que chegou analisar aqui com com clareza eu vou mostrar algumas coisas eu vou tirar essa parte aqui a gente poder estudar melhor né tirar aqui ó tirei beleza vamos fazer um estudo melhor desse aparelho esse aparelho tem uma uma funcionalidade interessante por exemplo o problema desse aqui foi o o fuso-estor dele ou fusível né nós vamos arrumar agora esse aqui é um fusível térmico certo mas conhecido como fuso-estor queima quando eu vou ter que fazer um serviço aqui meio clipador porque esse clipe aqui eu vou ter que abrir o clipe certo então vamos lá vou preparar aqui bonitinho daqui a pouco eu mostro que eu tiver pronto vamos lá então esse aí vamos aqui nós temos aqui uma panela dessa de fazer rosa e ela queimou essa peça chama fuso-estor fuso-estor térmico mas para entender muito bem como que esse negócio funciona funciona da seguinte forma essa aqui é uma chave magnética ela tem uma bobina aqui vou abrir aqui para gostar uma bobina que aquece essa bobina e essa peça magnética quando você coloca a panela aqui dentro essa panela assona aqui ó tá vendo esse aqui vem pra baixo certo quando esse aqui tá magnético você pode jogar pra cima que ele fica porque o a força magnética mantém lá em cima ou seja aquecimento aqui a energia sai entra por essa tomada aqui vem aqui passa dentro dessa chave eletrônica faz a volta vai nesse fusível térmico aqui nós estamos vendo aqui tá vendo que é bobina essa parte que vai achar a outra parte vem nas chavinhas aqui que acionam a bagaça passa por esse essa peça aqui é um termostato de 48 watts quando chegar a temperatura de 100 graus 150 graus ela vai desligar para não deixar a bobina entrar em erupção ou seja queimar e essa função dessa peça ela vai ficar aqui sempre aquecendo desligando a máquina essa chave é só uma chave tem pessoal que acha que isso aqui o que é o relézinho térmico não é esse aqui ó esse aqui é o relézinho térmico que a energia passa por aqui entra nele e volta na bobina que essa bobina aqui ó tá vendo o corte e ó faz a bobina desligar essa outra parte aqui vem direto passa pelo fusistor que vai a outra perna da bobina essas duas aqui são leds indicadores tá aqui no painel ó basicamente é só isso então isso aqui geralmente dá problema aqui dá problema nessa resistência aqui às vezes muito difícil quando ela não liga pode ser o fusistor térmico queimado ou essa peça aqui ó essa peça aqui é um termostato então ele também pode dar problema tá quando ele queima não passa energia não aciona essa perna da bobina quando essa aqui queima não liga nada porque essa bobina queimada então muito simples vou mostrar daqui a pouquinho como é que testa essa peça agora vamos fechar aqui tentar fechar eu pus uma fita de alta fusão ali pelo seguinte quando aquecer essa peça fica aqui debaixo tá gente ó ele é um fusivo térmico simples né uma chave magnética tá aqui ó ela é magnética só funciona tá ligado o panelo tá em cima cria um arco magnético que faz ela funcionar quando é desligado não acontece nada é apenas um é uma coisa magnética dá pra explicar pra baixar a temperatura você vai desligar e a temperatura dela vai ficar abaixo de uma certa resistência beleza beleza e tenta a própria panela propriamente dita então vamos fechar a gente fazer o teste deixa eu pôr de volta aqui a peça de volta aqui e ela fica aqui ó e você vai lá tem que marcar meu para o buraco dela com o buraco aqui do parafuso tem que ficar dentro dessa parte aqui ó tá vendo essa bagaça deixa eu chegar aqui assim mais ou né aquela clipe entendeu até um clipezinho aqui ó e aí ó é beleza dá para colocar até na mão se parafuso entende que eu tô com os parafusos aqui e nós vamos fazer um teste nela agora a pouco o problema dessas peças encontrar isso para comprar eu compro na internet para mim não perder tempo então eu espero um pouco chegar eu cheguei eu comprei três pois eu vou mostrar como que você sabe não é muito difícil fazer o teste não tá agora eu vou pôr a panela aqui dentro tomada nós vamos fazer um teste nela o que você quer o suspiro da panela não tem que ter isso aqui vou subir um pouco mais ganha um ângulo maior a divisão e eu vou ligar ela vou pagar uma água e colocar na panela que nós fazemos um teste e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então vamos lá Pus um pouco de água Tem um medidor de água Essas pernas são tão boas E aí gente Vai agora Pô bichinha pra Ferver aqui Vou Pô a tomada aqui Acho que liga porque Tomada Isso aí Agora eu vou ligá-la aqui E nós vamos Deixar ela esquentando Que tem mais tarde Bom Aqui ó Tem aquecer Eu vou colocar Cozinhar Que aí ela esquenta mais Tá vendo É isso que acontece Com o tango magnético Funcionando lá Aquela peça que eu mostrei Vocês Então agora Vai aquecer com mais potência Ok Vamos aguardar né Deixa o bichinho esquentar E vamos Fazer outra coisa Depois eu volto Então Após um tempo Olha lá Ela está Fervendo Eu ponho pra aquecer É isso É isso aí A panela está funcionando Vamos fazer um arroz nela Vamos Então vamos Tchau 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 Tchau